Salve galera! Beleza, este é o canal de mais um vídeo da Travessaria, mais um gameplay de NBA 2K17 E eu já vi ele aqui lá no DR, aquele do NBA 2K17, é mesmo uma bosta, o Terpilude, não sei o nome, esqueço, sempre esqueço É o mesmo basquete NBA, só que eu fiz um bagulho louco, tipo, eu mudei meu personagem, tá vendo ele lá? Ele tá mais barbudo, mais cabeludo, como tivesse passado vários tempos, eu tô em outra escola, muitas vezes, outra escola de basquete Entendem? Eu não sei se vocês entendem o negócio, é, acho que vocês entenderam, como se ele tivesse passado mais tempo, entendeu? Ele tá mais velho, essas coisas, já tá em outra escola, como se fosse outro time, só que vai ser a mesma coisa Mesmo time contra, mesmo treinador, mesmo jogador contra mim, vai ser tipo a mesma coisa Mas, dá nada, porque é um jogo meio que só uma versãozinha, como se fosse um demo, mas não é bem um demo É meio que um preview, se dizer Tomei concentração aqui Beleza, vamos nessa Então, aí eu mudei a aparência dele, como se você percebeu, ele tá mais cabeludão, como se eu tivesse passado mais tempo ainda, entendeu? Aí tá barbudo, cabeludão Tudo bem que ele tá mais branco Ele era mais moreno, mas ele tá mais branquinho agora E agora, antes eu tava aquele Louisville, né? Agora eu tô no Avilion, um bagulho assim É Avilion, sei lá, um bagulho assim, deve ser Se eu não me engano é Avilion mesmo Ô louco meu, dentro dela sozinho Nossa, errou, velho O que é o Concentration aqui? Caralho, mano, pega essa porta, essa bola aí, velho Tá 2 a 0 pra nós, por enquanto Foi todos 3 Ah, pega essa porra aí, caralho Aí, a sexta Tá vendo, mas eu fizemos a primeira sexta aqui Nesse daqui, como o primeiro não conta porra nenhuma, né? Esse aqui não conta nossa Isso aqui é meio que uma apresentação do time Como se fosse um time iniciando, tá ligado? Como o time começando Então vai ser, tecnicamente, todos esses caras que estão aqui É membro do mesmo time Todos são da... da... da Lion, no seu claro Só que ali embaixo tá nomes diferentes Mas na verdade eles são o mesmo time Eu tô meio mood-down, né? Que eu tô me concentrando bastante aqui Porque, moral, tem que ter muita concentração pra jogar esses jogos, tá ligado? E também tô um pouco sem... eu sei o que falar, na verdade Anda caralho, filho da puta Tô aqui, porra, pedindo essa cara de essa bola, seu viado, caralho Ó, o segundo e do garrafão Não tá contando o segundo e do garrafão? Tem um maluco ali, passou a década dentro do garrafão Acho que não tá com o garoto, tá saindo da quadra aqui Eu usei o mesmo número na camisa, tá ligado? Coloquei o mesmo número na camisa, 16 mesmo Eu coloquei 16, não sei se eu ia representar na minha idade Só posso lá Não é que eu não tinha o que coloquei o número colocado Não tem o número preferido, tá ligado? Preciso de bagulho É, eu coloquei 16, antes É, antes, antes, antes Nossa, pra vocês Dos três, seis Seis, sete Não, três ainda Primeira sessenta dos caras Aqui deita o caralho Porra, mano Vocês malucos não olham pra mim, não Não se fudendo, né, mano? Ó, vocês errados Não, acertei Aqui é ninja, aqui é ninja Se eu fizer Mas a gente não vai dar tempo Se eu zerar esse jogo ainda hoje Eu vou criar outro personagem Mas eu vou criar um personagem baixinho, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo fazer Mas Tô louco, caralho Que é ninja, porra Ó louco, meu Ó louco, bicho É, um personagem baixinho Pra ele ter mais velocidade, tá ligado? Só pra ver como que é Porque eu tô jogando no meio termo, né? Tipo, igualado, tudo Velocidade, tudo É porque é que você tem outra altura Mas, porém, se você for mais alto Você reduz a velocidade Ele fica mais devagar Porém, no jeito que eu deixo Ele fica normal Como se fosse tudo igualado, tá ligado? Não é nada mais, nada menos Nossa, apertei o X Eu vou apertar o X Pra pegar a bola do maluco Pra ir apertando Apertando, tipo Eu já laque a bola Apertando o X O maluco jogou a bola Pro Japão ali, entendeu? Ó Ó o erro monstro aqui Ó o erro monstro aqui Ó o erro monstro aqui Eu marcando o lado errado Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui, caralho Ó o louco Ô cestaça É da hora de dar uma cesta bem aqui assim, ó Na quadra que a gente joga Muito louco A gente fica bem aqui assim Na real daquela A gente joga Aí a gente fica bem ali E fica meio com Por trás do da Por trás da cesta Tipo A cesta vai estar mais à frente Do que você Aí você tem que mandar No ângulo mó brisa, mano Muito lindo acertar dali Eu acertei uma vez? Não Nunca acertei Mentira Eu acertei uma vez só, na verdade Ah louco meu Só abaixo da cesta Aí em terra, velho Eu ia fazer a finta Eu, caralho Batendo essa porra aqui Eu ia fazer a finta Mas, né Mas não rolou Ó, enrola aí não, velho Faz logo essa porra aí Termina lá com esse caralho Ah, vai sozinho, velho Eu vou ficar aqui na nice aqui Ah, eu aqui, meu irmão Sexta Nossa, ficou O negócio é azul na quadra E a marcação é azul Eu nem vi a marcação Eu achei Eu falei, hoje Porque não foi perfeito Se... Ô louco meu Pega esse toco aí, caralho Dá um toco no cinto da mãe Foi falta? Como assim foi falta? Ah não, acabou o tempo Tá, beleza Ganhamos É, mais um vídeo curto Toma Mano, não tinha visto esse maluco Pular em cima do outro Desse ideia Então é isso aí, galera Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se não está inscrito Compartilha nas redes sociais Então é isso Valeu Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui